Foi, e assim, quanto, como é que é lá? Você fica alguns dias, qual é a temporada, assim, quanto tempo você fica? Você passa por várias seletivas, quando você escolhe, depois dessa seletiva demora quanto tempo? É, bom, você faz inscrição no ano que tá acontecendo, tipo, o ano antes. Antes, pro ano seguinte. É, quando abre as inscrições, mas eu lembro que eu me inscrevi mais pro fim do que tava das inscrições. No final, aham. E daí, a audição é pré-gravada e... Você manda um vídeo pra eles? Você manda um vídeo, eu tenho, antes da audição lá com os técnicos, tem todo um processo, você manda vídeo, você vai lá fazer audição e negócio, daí é todo um processo, um ano de preparamento. Nossa! É, eu tenho a minha querida fonoaudióloga, Mercedes Bassi, da Argentina, que eu amo ela, tipo assim, ela me acompanha até hoje. E eu devo tudo que eu sei a ela, tipo, todos os exercícios, preparamento vocal, nebulização, todas essas coisas de cuidar da voz, é graças a ela. E então, teve isso, aula de canto, duas vezes por semana, até mais, então é todo um preparamento. Você tem que ficar só focada naquilo, né? Isso. Você não pode fazer outra coisa. É, e depois tem as, são duas pré-gravadas, a Batalha também, e depois tem o Ao Vivo, que é, acho que foi em março, o primeiro Ao Vivo. Ah, então são meses, né, que você fica se preparando pra ir pro Brasil. Aí você vai pra casa, volta. É, foi pro Brasil, Argentina, Brasil, Argentina, Argentina. E ficava indo pra Argentina. Mas tive sorte, porque eu tava no Brasil, quando, em janeiro, então eu consegui assistir o que passou na televisão, tava na casa da minha avó, assistindo. O negócio, eu tava chorando, assim, tava super feliz. Em emocionada. Super feliz. E qual foi a sua edição? Foi qual o número? É, 2019. 2019. Foi a quarta temporada. Quarta temporada, né? A Cláudia Leite, Carlinhos Brown e Simone Simara. E Simone Simara. Simone Simara. Você foi o time da Claudinha? Escolhi o time da Claudinha. Simone Simara foram as primeiras que viraram, depois, no finalzinho da música, Carlinhos e a Cláudia Leite viraram ao mesmo tempo. E eu fiquei... E foi fácil escolher na hora? Eu já sabia? Assim, eu tinha meio que uma ideia, porque a Claudinha Leite, ela tem músicas mais, por um lado, internacionais, que eu gosto mais, ou seja, poderia explorar mais o que eu gosto de fazer, mas eu escolhi a Cláudia Leite. Cláudia Leite, né? Baiana nasce de São Gonçalo. Baiana nasce, é. E depois a gente tava treinando, porque pras batalhas você tem que meio que um encontro, né? Sim. E, nossa, ela é muito cheirosa. Sério, né, irmão? Ela é muito cheirosa. Sério? Amazing o perfil dela. É? E a super tem brilho, assim, na pele, e eu... Ah, parece um adeus. Ah, isso é um hidratante maravilhoso que ela compra, às vezes, tu é de ver. Ela tá por aqui, não tá? Ela tá. Ela tá por aqui. Ela foi no aniversário do... Ela foi no aniversário da surpresa dela. Ah, tá. Ela não aparece muito, mas foi no... Ela tá morando onde aqui? Orlando? Miami? Não, acho que Miami. É? Você já se encontrou aqui? Não, ainda não. Ainda não, né? Mandou uma mensageninha pra ela? Claudinha, saudade do seu cheiro. Da sua pele brilhante. Foi, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.